Estamos em contato com um dos proprietários do frigorífico Calpig de Boituva, o Renato César Sebastiani. Renato, qual a sua expectativa de vendas para o Dia das Mães? O Dia das Mães é um dos dias que mais vende no ano, tirando Natal, Ano Novo. Então, as vendas já estão acontecendo. E essa semana a gente sentiu uma boa melhora, uma procura maior por cortes, principalmente tanto suíno, penil. O pessoal faz bastante coisas diferentes para ajudar a manhã. Então, as vendas estão aumentando essa semana, a expectativa é boa. Em quantos porcento, mais ou menos? Olha, em referência, a semana passada, eu acredito que é em torno de 30%. E hoje, que preço você está comprando o suíno vivo? O suíno vivo está hoje em torno de R$ 47,00 a roupa. E hoje, que preço você está vendendo um animal abatido a carcaça? Carcaça, a gente está comercializando a carcaça especial, entre R$ 4,00 e R$ 4,20. Você acha que o preço tende a melhorar nas próximas semanas? Olha, eu espero que sim. Eu acho que não só o Dia das Mães, mas a temperatura, o clima está esfriando. E a tendência é aumentar a venda de carne suína. Agora, o preço, você acha que fica no mesmo patamar ou sobe um pouquinho também? Com isso, a gente está torcendo e esperando que o preço aumente, né? Além do frigorífico, também a gente é produtor e torce sempre pelo aumento do preço. Eu acredito que, eu sinto que vai aumentar um pouco. Quanto mais aumento você estima? Olha, é difícil prever, Luiz, mas eu acredito que o Poucos chega aí a entre R$ 49,00 e R$ 50,00. Arroba para o produtor. Arroba para o produtor. Renato, eu agradeço a sua participação. Obrigado. De nada. Ok, Lord.